Os alunos do curso básico de artes visuais promoveram uma mostra de xilogravuras na Fundarte. O evento foi em homenagem ao aniversário de 49 anos da instituição e contou com a presença do convidado João Iris. Durante a semana de aniversário da Fundarte, os servidores da instituição puderam mostrar um pouco de suas habilidades nas artes. Os alunos estão desenvolvendo um trabalho com xilogravura e aí os meus trabalhos estão juntos aqui nesse dia tão importante que é em função do aniversário da Fundarte. Como é que foi ensinar eles hoje? Bom, na verdade a aula passada eu estive mais em função de mostrar como a xilogravura funcionava, algumas coisas e passar para eles a minha experiência com xilo. Então hoje eles estão trabalhando sobre a orientação dos professores deles. E para quem não conhece, o que é xilogravura? Xilogravura é um trabalho com madeira que tem uma matriz que você trabalha em cima, você faz os sulcos, depois passa tinta, prensa e sai o desenho daí. Como é que foi essa experiência? Essa experiência é muito importante, muito bom. E aí E aí Obrigado.